E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Homo Surrectum 2 com a Macedônia. E da última vez vocês lembram aqui que eu enfrentei os romanos por aqui, em Deiracium. Venci, né, uma grande batalha aí, mas eu venci sem grandes dificuldades. Só que, só que, vocês devem estar vendo que tem alguma coisa diferente aqui, né, porque, pô, você não tinha cercado Bizâncio ainda, vocês perguntam. Eu disse que eu encerraria a série quando eu cercasse Bizâncio e olha só, Bizâncio tá com bastante gente aqui fora, aqui dentro da cidade, quer dizer. O que que aconteceu, pessoal? Eu resolvi adiantar um pouco as coisas, quer demorar um pouco, vai saber quantas vezes mais os romanos iriam invadir. Fiz um exército, tirei umas tropas aqui de Tessalônica, de Pela, vocês veem que não tem nada aqui. Fiz dois exércitos, dois exércitos. E cerquei os dois ao mesmo tempo Bizâncio e eu espero conseguir tomar essa cidade hoje e já encerro a série. Como eu disse, ela não tá dando mais audiência e eu não vou ficar enrolando uma série que não está dando audiência. Eu resolvi adiantar essa parte em off. Não aconteceu nada, a economia, como vocês podem ver, continua capengando, tá? Enfim, basicamente o que eu fiz? Não enfrentei ninguém, achei que pudesse enfrentar os romanos de novo. Eles até desembarcaram, não fizeram nada, não enfrentei eles novamente, tá? Mas eu acabei adiantando um pouco as coisas e ataquei Bizâncio, tá? Vamos lutar a batalha agora, se eu vencer, a série acabou. Então vamos lá, deixa eu ver o que eu vou fazer, qual que eu vou usar pra entrar. Eu tenho aqui esse, eu acho que eu vou usar esse aqui, viu? Que tem bastante unidades aí, eu acho que eu vou usar esse pra invadir. Esse deixa aqui de prontidão e eu uso esse. A inteligência artificial vai... Olha, o portão tá... abre o portão que eu cheguei. O portão tá aberto. Excelente. Vamos, assalto na cidade. Sabia. É uma batalha e tanto. É uma batalha e tanto. Olha, eles têm 4 mil. Tudo que eu tenho que fazer é derrotar o exército de dentro da cidade e o de fora. A gente lida com ele quando ele chegar, ok? Lembrando que nós temos dois. Eu vou controlar. O computador vai controlar isso. Eu quero atacar de duas posições diferentes. Se eu segurar a praça por três minutos, vencemos. Então vamos lá. Já enfrentei batalhas assim no... Várias vezes no Total War. Na minha história, desde 2009 jogando isso. Tudo bem, que deu uma pausa de um ano aí. Mas não importa. Desde 2009 é bastante coisa. Quase 10 anos. Menos um. 2009 pra 2017. Oito anos. Sete anos então jogando. Já enfrentei várias, várias vezes uma situação assim. Mas... Vamos ver hoje. Eu lembro uma vez no Medieval 2. Lá no Medieval 2 Total War. No Medieval 2. Que a... Uma batalha contra Milão, se eu não me engano. Foi. Foi numa batalha contra Milão. Que o... Peraí. O negócio não tá indo. Não tá indo. Tem que ir. Vem aqui, moleque. Ele não quer. A bosta. Tá bom. Peraí. Pra completar. Foi uma batalha contra Milão. Que teve mais ou menos a mesma... Característica dessa. Ok? De um exército fora e um dentro. Tive que segurar o de fora. Meu, foi uma batalha e tanto. Não é que eu quero falar nada não. Foi uma batalha e tanto. Aquela batalha lá. Eu segurei. Eu teria perdido se não fosse os 3 minutos da praça central. Ter me salvado. Foi exatamente isso que aconteceu. Vamos lá. Ah, vocês vão, né? Seus filha da puta. Eles vão. Eles podem ir. Né? E eu que... Tá bom. Ninguém vai. Se um não vai, ninguém vai. Vamos lá. Depois eu organizo as coisas. Espero que o reforço não entra. Não entrou. Ah, maravilha. Vamos lá. Vai dar pra eu segurar então. Ó, o portão tá aberto. O portão tá aberto. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Vem cá vocês dois. Sem pressa. Provavelmente vai ser a última batalha mesmo. Então não vamos ter muita pressa não. Ó, você e você se posicionem aqui. Eu quero que vocês... Bosta. Tá bom. Quebra essa parte. Vamos torcer pra não queimar o Ariete. É... Vai lá. Você. Quebra essa parte. Vamos torcer pra não queimar o Ariete. Você... Não, 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 não. Só você. Você aqui. Você... Aqui. Você... Aqui. Beleza. Você... Não, você... Você aqui. Pronto. E você aqui. Vai. Abre os buracos. Abre os buracos pra eu entrar. E você... Aqui. Ou não? Sim. Ó, eu nem sei se todos os Arietes vão chegar. Talvez algum vai queimar no meio do caminho. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Me fala. Eles não deixaram posicionar? Só pode dar merda. Só pode dar merda. Deixa eu ver o outro lado. Vocês estão atacando? O outro lado. Eu espero que o reforço deles quando entrar... Entre do outro lado mesmo. Isso. Vamos, vamos. O jogo me ferrou nessa, hein? Ele não me deu a opção de eu posicionar minhas tropas do jeito que eu gostaria. Do jeito que seria bom pra mim. E aí acabou fudendo tudo. Como vocês viram aqui. Tá bom. Fazer o quê? Olha só. Ah, não, não, não. Tô indo errado. É aqui. Aí, eu queimou. Queimou. Como eu imaginava. Queimou. O que eu posso fazer? Nada. Volta. Volta, arqueiros. Volta. A vantagem é que eles se dividiram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas unidades. Vou dar uma posicionada aqui. Aí, depois a gente vê como é que fica. A gente vê o que faz. Deixa eu dar um Ctrl M. Minhas unidades. De ataca à distância. Já se posicionem aqui. A gente vai usar vocês. Esperem que eu vou lhe usar. E as minhas cavalarias. Também. Eu vou fazer o que está na rua. Agora nós temos o que está na rua. Vai lá. Cara, está muito bugado. Está muito bugado. Olha isso. Olha, eles têm a Contestai. Que maravilha. Manda minha cavalaria para cima. Se vocês da Contestai voltar. Seria algo divino. Aqui eles têm a Contestai também. É tudo... Nossa, que maravilha. Enfim. Deixa eu ver aqui desse lado. O que está rolando. Eles estão batendo aqui também. Ô, louco. Eles deram um jeito de teletransportar o Ariete para dentro. Meu amigo. Teletransporta você então, né? Loucura. Que loucura. Enfim. Vamos entrando. A gente vai... Isso. Quebrou. Quebrou um muro. Deve ser do outro lado ali. Eeeeh, meu Ariete. Meu Ariete. Ele foi... Quebrado. E esse Ariete aí? Está chegando, né? Beleza. Porque eu quero abrir vários buracos. Quero abrir buraco para entrar mesmo. E vocês vão entrar. As falanges entram depois. Ok? As falanges entram depois. Tropas aqui fora seria bom para dar uma segurada nos reforços. Não deixar o reforço chegar enquanto eu tomo a praça central. O objetivo é eu tomar a praça central. Segurar aquela bosta por 3 minutos. E aí fica tudo mais tranquilo para mim. Né? Mas você... Não vai ser... Você... Você... Caramba. Gaguejei. Estou fudido. Vem cá. Beleza. O que você está fazendo, seu idiota? Eles estão mandando cavalaria em cima da... Você é louco. O que você está fazendo com a minha cavalaria? Ai, ai, ai. Tá bom. Deixa a inteligência artificial com as burradas dela. E deixa eu com as minhas burradas aqui. Oh, tatatatatatá. Hehehe. Hehehe. Aê. Derrubamos. Derrubamos as muralhas. Maravilha. Entra. Entra agora. Entra agora. Entrei. Pra cima dos acontistai. Vamos lá. Vou combater falange com falange aqui, hein. Aí, beleza. Entra. Larga essa merda. Entra. E vocês aqui estão fazendo o que? E vocês aqui estão fazendo o que? Quebra. Quebra essa muralha. Vem. Vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É, fodeu. Era pra eu ter deixado eles passarem e atacado. Acho que falhou esse plano. E se eu fizer um pulling through? Ou seja, aquela tática de eu... Entrar no meio da unidade inimiga. Eu acho que eu quebro a falange deles. Vem cá. Vai, 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 vai. Pronto. Acho que agora tá dando certo. Ou mais ou menos certo. Aqui, ó. Tô no meio deles. Eles não vão poder abaixar as lanças. Abaixaram. Mas não abaixaram. Enfim, tá dando certo, mano. Ou não. Mas tá dando... Não sei. Vamos lá. Vem cá. Corre. Eita. É aqui que vai dar merda. Aqui que vai dar merda se eu não fizer nada. Vamos tentar. Fundeiros? Pra cima deles, fundeiro. Não, não, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Não é fundeiro que eu tenho que mandar pra cá. Não é fundeiro. Seriam falanges. Manda uma falange. Vão segurando aí enquanto a falange não chega. Ó. Deixa eu ver aqui. 197. 197. Bom, até que tá interessante a luta aqui. 191, 190. Vai lá, vai lá, vai lá. Rebenta eles pra eu vir aqui e reforçar esse canto. Legal, 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 legal. Opa! Opa! Então ir aonde? Onde vocês acham que vocês vão? Eu não sei, mas eu acho que eu... Pera aí. Eu não sei, mas eu acho que eu sei. Ó. Entraram. Meu exército tá entrando desse lado. Capturamos aqui. Estamos entrando dos dois lados. Isso que é bom. Quanto mais a gente lutar dentro da cidade, melhor fica pra nós. Ataca! Vem cá. Vem cá. Vocês vão impedir que reforços cheguem nesse lugar. Vocês vão lutar aqui, ó. Vamos. Vamos tomar praça central o mais rápido possível. O mais rápido possível. Olha aqui, ó. Isso, 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 isso. Não para não. Não para não que a gente tá com vantagem aqui. Tamo com vantagem aqui. Vamos derrubar todo mundo. Vai lá, vai lá, manda, manda, manda. Manda, manda os pilum. Manda o pilum. Manda o pilum, meu amigo. Manda o pilum. Ataca pelas costas mesmo. Isso. Eu mandei jogar o pilum. É, vai jogar, vai jogar. Joga. Joga. Jogou. Isso. De novo, de novo, de novo. Mais um pilum. Mais um pilum antes do ataque. Pilum. Eu mandei jogar. Eu mandei jogar a porra do picho. Tá bom. Tá bom. Pegou pelas costas. Isso aqui é importante. Vem cá. Aqui fugiu? Fugiu. Bosta. Tá bom. Vem cá pra segurar. Vem cá pra segurar. Sabia que ia fugir. Elige não tem culhões. Como dizem meus amigos tuas. Me corrija se eu estiver errado. Tá bom. Beleza. O que que é aqui? Aqui é minha unidade macedônica. Enfrentando os Akuntistai. Realmente eles têm poucas unidades aqui dentro. E eu vou formar falange. E nós vamos ir pra cima. Pra segurar os caras na praça. A gente tem que pegar essa praça aqui. Temos que domar a praça. Vamos. Ataca, caralho. Bosta. Uh. Bosta. Derrubei. Aqui que diante. Deixa eu ver. Entrei aqui, ó. Aqui só tem o quê? Tem heavy infantry. Tem infantaria pesada aqui dentro. O que que eu vou fazer? Vamos reforçar. Vem cá. Eu, eu, eu. Não, não. Eu vou entrar por aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar nesse. Eu, eu abri esse buraco. Mas é só pra ter buraco aberto. Interessante. Abri o buraco pra ter buraco aberto. Vamos. Vocês estão fugindo? Vocês estão, né? Vocês estão fugindo. Quem que é você? Ah. Perdido. Então, o que que você tá fazendo, você idiota? É pra entrar aqui. Inteligência artificial fode meus planos. E muito. E muito. Põe muito nisso. Olha só. Calma aí. E aqui, ninguém veio pra cima. Falange. Posiciona. Vai lá. Vai aqui. Que bom. Fode meus planos por um lado e me ajuda do outro. Aí, aí, aí. O quê? A minha unidade. Minha unidade tá fugindo. Porque atingida pelas costas, tá fugindo. Você tá de brincadeira comigo. Vamos lá. Vamos lá. Forma. Forma. Forma e me ajuda. Ó. Essa aqui já era também. Vem cá. Eu vou dar um jeito nesse 120. Joga. Joga o pilo. Joga o pilo. Joga. Não é mais 120. São 98. Para e joga de novo. Para e joga de novo. Vamos. Essa aqui já era. Sei que usei minha cavalaria para forçar a entrada. Mas eu tenho que salvar um pouco. Eu tenho que guardar algum. Agora pode entrar. Aí. Estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo. Isso. Boa. 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 Vou entrando. Aqui. Aí. Esses aqui foram parados no caminho como eu achei que seriam. Mas beleza. Tem reforço macedônico chegando aqui. Tem reforço macedônico chegando. Não tem que me preocupar muito. Levei dois exércitos para isso. Para eu tomar a cidade com certa facilidade. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Não dá para entender. Não dá para entender um negócio desse. Essa batalha está mais bugada do que o próprio bug. Está 110. Calma que a gente vai atacar pelas costas. Espera um pouco. Você está aqui em fantasia pesada? Usou uma cavalaria. Aqui. Vamos lá. Pelas costas. Eles vão provar do próprio veneno. O louco. Ah não. Espera aí. Estou olhando errado. É aqui. Aí. Está tudo desestabilizado já. Desestabilizei. A gente tem que acabar com ele e segurar a praça. Três minutos. Eu estou com medo do reforço. Só isso. Porque o reforço entrou ou ferrou. A gente tem que segurar o reforço. Mas segurar o reforço é a praça. Só isso. Temos que ser útil pelo menos para fazer isso. Vamos lá. Isso cavalo. Isso. Acaba com os acontistais. Vem para cima dos acontistais. Vem. Vem cá. Para cima deles mesmo. Para cima deles mesmo. É isso que eu quero ver. Aí depois que eu acabar com esses. Eu mando os caras. Isso. Isso. Entra tudo. Entra tudo. Ataca. Ataca os acontistais agora. Ataca. Ataca. Isso. Isso. Ó. 80. 77. Vamos lá. 76. 75. Boa. Vamos ver aqui. Olha a confusão que já virou. Os cavalo entraram aqui. Confusão tremenda. Mas a gente dá um jeito aqui. Porque está vindo mais. Estamos chegando mais. Eu espero. Eles já estão desestabilizados. Não tem que me preocupar muito com o número. Porque afinal é a última batalha da campanha mesmo. Vamos embora. Olha ali. Ali. Isso. Isso. Continua perseguindo. Continua. Vem aqui. Ataque você em uma área pesada. Dá um jeito. Dá um jeito. Aproveita que vocês são um cavalo. Desestabiliza. Para isso que vocês existem. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso. Foge. Estão fugindo. Está fugindo todo mundo. Oh maravilha. Aí. Aí. Vocês existem para isso. Acabou. Acabou. Para onde que eu mando os caras agora? Ó. Ó. Estou vendo. Está achando que eu não estou vendo. Mas eu estou vendo. Estou vendo. Estou vendo a tua artimanha aí meu amigo. Vem cá. Vai atrás. Vai atrás. Não deixa eu voltar para a praça não. Quanto mais estiver na praça. Mais ferrado eu estou. Vem. Eita. Esses cavalariados não são. Não é minha. É minha. Mas não é. Porque é inteligência artificial que está controlando. Não é o meu strike and repace. Mas beleza. A gente vai limpar essa praça. Tem uns a contestar. E tem taxis. É. Os taxis são deles. Deixa eu ver. Leve para quem tem 74 só. É isso aí. Não deixa eles chegarem na praça não. Deixa mas não deixa. Entenderam? Deixa mas não deixa. Temos que acabar com essa praça. Cerca. Agora aqui ó. Sele as entradas. Entra. Todo mundo entrando. A gente vai entrar. Mas a gente vai ficar com cautela. Entra. Entra aos poucos. Sela a entrada. O general principalmente. Tem que ficar aqui dentro. Porque algo me diz que o reforço deles vai entrar em breve. E a gente tem que segurar enquanto esse reforço não entra. Você escavalaria ou fica pra fora da cidade. E todos os meus unidades de ataque à distância. Entra. Vocês podem ser úteis. Podem não. Vocês serão úteis. Mas pra isso tem que entrar. Entra. Vem aqui. Isso. Isso. Não deixa contestar aí não. Não deixa chegar na praça não. Deixa chegar na praça não. Não vai. Vamos. Uai. Isso. Acabou. O que que é esse cara? É meu? É meu. Onde eles foram parar? Legal. Beleza. É isso que sobrou o meu? Eles estão lutando aonde? No mesmo lugar, né? Tá. Cavalaria entrou aqui. A infantaria entra do outro lado. Vamos. Tira esses cavalos. Entra aqui. Não, 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 não. Para, para. Você. Manda o pilão antes. Manda o pilão antes. Depois vocês atacam. Já estou tudo ferrado aqui mesmo. Inteligência artificial já gastou todos os meus cavalos. Pra nada. Atirou eles pra cima do... Dos inimigos. A inteligência artificial dá umas dessas, né? Muito. E vamos lá. Vamos... Aqui eu acho que já era, né? Estão lutando com quem? Eu não sei. Vamos vir pra cá. Vamos. Aí vocês vão jogar o... O pilão. Vai ter um pouquinho de fogo, amigo, mas... Tudo bem. Não há problema. Chegamos, ó. Tá todo mundo concentrado na praça. Do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. É assim mesmo. Quem que é esse cara? É um leve pike, mano. Um. Alguém dá conta dele, por favor. Ele não tá deixando contar o tempo pra gente. Vai. Eles não vão jogar o pilão? Todo esse trabalho pra nada. Tá bom. Aí, beleza. Estão cercados por todos os lados. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Acabou. Perderam o prey. Perderam o prey. Aê. Tá contando o tempo. Ganhamos. Ganhamos. Acabou não sendo tão... Eu vou continuar. Não, continuar não. Encerra. Acabou. Última glória macedônica. Perdemos 1.351 ao todo. O reforço não entrou. Eu achei que entraria. Não entrou. Eu acabei levando uma força muito massiva pra Bizanço. Conquistando ela. E já era, né? Eu acho que acabou. Já era. Já era. Bizanço foi conquistar. Ih, o exército dele sumiu ali. Enfim. Escravizar. Escravizar e jogar como se não houvesse amanhã. Vou consertar as muralhas. Só pra consertar mesmo. Colocar a taxa no máximo. E esse é o meu mini império macedônico. Não vou chamar de império. É, pode chamar de império, né? Hoje na Europa atual tem tantos países nesses Balcãs. Que eu posso já falar que eu tenho um império, né? Unificado sobre. Apenas sobre um país. Sobre um país. E é isso. E é isso. Esse é o meu exército. Dentro de Bizanço. Bizanço foi tomada. E o meu objetivo foi cumprido. Ok? Então essa foi a campanha com a Macedona, pessoal. Não acabou da forma que eu gostaria. Eu gostaria de ter unificado a Grécia do jeito que eu unifiquei. E ter partido pra conquista da Ásia Menor. Porém, a audiência não aguentou. Não sei porquê. Talvez. Não sei. Talvez o jogo não se encaixe mesmo com o canal. Se encaixava com o meu antigo canal. Com certeza. Mas com esse canal talvez não se encaixe. Não sei o que aconteceu. Talvez foram as batalhas que realmente houveram muitas batalhas. Inclusive, principalmente no começo. Batalhas aí que poderiam ser julgadas desnecessárias. Que eu lutei aqui. Mas se provaram necessárias. Afinal. Através delas que eu consegui com facilidade conquistar o resto da Grécia. Através dessa cautela de esperar. De atacar os exércitos no campo. E depois partir para as cidades. Tinha batalha quase todo vídeo. Quando se joga Total War. Supõe-se que também se queira ver muitas batalhas. Isso. O Homestruck não tem de um monte. Porém, a série não agradou. A maioria. Como eu falei. Nem 10% do canal estava assistindo. Um vídeo demora aí para chegar nas 300 vídeos. Olha só. Cruzeiro e Kings 2. Que acabou. A minha finada série de Cruzeiro e Kings 2. Chegava a esse nível em um dia. Em vários dias. Essa demorava para chegar. E olha lá. As que estavam chegando. Nos últimos episódios aí. Então. Achei por bem. Tomar Bizancio. Encerrar a série. Tomei Bizancio. Cumprindo minha promessa. Vou encerrar a série. Dei um final para a série. Tomando Bizancio. E unificando toda essa parte. Aqui eu não considero Balcans. Nem é Balcans. Aqui não é Balcans. Eu só quis tomar porque é uma cidade simbólica. Bizancio. Constantinopla. Hoje Istambul. Enfim. Constantino fez a... Desculpa. Teodósio dividiu o Império Romano. Louco. O Sacro Império Romano não. E Bizantino passou... Constantinopla passou a ser a capital do Império Romano Oriental. Mais tarde. O fim da Idade Média é marcado pela conquista de Constantinopla pelos turcos. Que nós sabemos no ano de 1453. Que é essa cidade. Antiga Bizancio. Atual Istambul. Então é uma cidade simbólica. Eu decidi tomar ela. Para que a gente pudesse encerrar aqui. Essa... Campanha. Ok? Faltou sim. Faltou. Poderia tomar Lisimakeia. Queria tomar toda a Ásia Menor. Ia voltar e me confrontar com a Grécia e tudo mais. Mas infelizmente a audiência não aguentou. E eu achei por bem encerrar a série aqui. Como eu já tinha dito em outro vídeo. Então tá aí. Esse é o meu reino. É o reino que eu consegui construir. De poucas cidades aqui. De Edessa, Pérata, Salônica, Filipe, Filippolis. Se eu não me engano eu comecei só com essas. Eu tomei todas essas outras cidades aqui. Numa campanha que teve sim suas emoções. Batalhas contra a Grécia. Contra a Esparta. Meu Deus. Contra a Esparta. Foram muitas interessantes. Duas decisivas. Aqui em Olímpia também. Contra essas aqui. Mais ou menos nessa região. Contra cidades livres. Batalhas heróicas aí. Que eu segurei e venci. Contra os romanos. Várias. Mas enfim. Terminou. E essa é a história que eu escrevi com a Macedônia. Em 30 e poucos episódios. Eu não lembro ao certo de cabeça. Que é muita série. Mas em 31, talvez. 32 aí. Eu vou saber na hora que eu renderizar o vídeo e olhar. Para ver qual foi o último. Mas enfim. Obrigado para vocês que acompanharam. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Obrigado por terem acompanhado a série com a Macedônia. De agora até o fim. Do começo até o fim. Ou você ainda que vai acompanhar. Que ainda não está assistindo ao vivo. Enquanto a série passa. Obrigado por você ter assistido até agora. Terminei com 18 regiões apenas. Um número modesto. Mas. Digamos que se encaixa em uma campanha curta do Rome Total War normal. Que lá são apenas 15 regiões. Acabei com 18. Conquistei a Grécia. Ganhei 48 batalhas. Nossa. 48. Lutei pra caramba. Perdi duas. Ou seja. 50 batalhas lutadas nesses episódios aí. Ganhei 48. Perdi duas. 18 regiões controladas. Acho que não morreu nenhum Family Member. Não deu tempo. Não morreu nenhum. Não deu tempo de tão curta que foi a campanha. Mas enfim. Obrigado por terem acompanhado. Se gostaram do vídeo. Clique no gostei. Se não gostaram. Sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram. Mais ainda. Edicione os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Vocês que assistiram até o fim. Espero que tenham gostado mesmo da série. E até a próxima. Falou. Eu sei que o vídeo já terminou. Mas gostaria de pedir só mais um minuto da atenção de vocês. E peço para que vocês deem uma olhada na loja Nerds Lifestyle. Que é uma loja que vende camisetas com estampas nerds. Estampas geek. Essas coisas de jogos. Enfim. Tem várias para você escolher. E as camisas são legais. Eu tenho. São de qualidade. Ok? Então deem uma olhada. Os links estão na descrição. Tem vários tamanhos para você escolher. E se você usar um cupom de desconto. Que vai aparecer na sua tela. O cupom Imperium. Com todas as letras maiúsculas. Uma parte. Você ganha 5% de desconto. E uma parte do valor também vem para o canal. Ok? Então você também vai estar ajudando o canal Imperium. Basta colocar esse cupom de desconto. Então é isso aí. Deem uma olhada. Os links estão na descrição. Compre as camisetas. E também ajude o canal Imperium. Ok? Muito obrigado. Por vocês terem assistido o vídeo. Por acompanharem o canal. Até a próxima.